O que é que a gente vai fazer é que a gente vai fazer o governo. Quando a companhia do regime NTV, a minha posição, é claro que a ação é contra o governo, a cada um é uma ilha. A ação é que a contribuiu na sala de aula, porque a gente não tem um ano. Quem é que a gente trabalha com a DUN LOS CARE? Até a sala, né? Quem é que a gente trabalha com a DUN LOS CARE? Aqui, a gente sabe que é currisa. Quando a gente trabalha com a DUN LOS CARE, e a gente trabalha com a DUN LOS CARE, quando a gente trabalha com a DUN LOS CARE, a gente tem uma taxa. A gente trabalha com a DUN LOS CARE. Não tem a questão de pensar que a gente trabalha com o que a gente trabalha com a DUN LOS CARE, que é o governo, que são ativistas, que são líderes informais, líderes nacionais, para contribuir a atuar o esclarecimento do cidadão. Medidas de lockdown, medidas são nem na sala, medidas são nossas, mas precisam de medidas complementares. Estudantes devem ver a escola, o lockdown é o fulano, a fulano, o ensame de estudantes continua a ser estudos. Se fizer fila para fora, o ensame que sistema de internet, o ensame que pida, rola, pulsa para o que a internet acompanha. Não tem outro volume de medidas complementares. Também não tem ação, não tem ação, não tem ação contra o governo, não tem ação contra o Estado, não tem o contributo de um cidadão. Quanto mais contribui o líder nacional, que é responsabilidade. Não tem ação, não tem ação, não tem ação de diálogo. Precisa que ele tenha posição, ele resolve o problema. A gente tem que ser um problema. A gente tem que ser um problema. Mas, com esse diálogo, com o lixo do mal, a gente resolve o problema. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.